Bem-vindo ao canal Padamã Play, quem fala com vocês é o Padamã, e é o seguinte galera, eu tô fazendo esse vídeo aqui, só quero tentar entender, eu não sei como funciona, achei muito louco, se chama Astronomy, a música, mas é Coffin Dance, é a música tá, Coffin Dance, todo mundo sabe qual é, e tem essa fase, Out Scroll Music, só toca música, mas como que ele faz isso? Vamos jogar aqui com vocês, o recorde daquele cara, mas acho que não tem como bater recorde, vamos lá, vamos tentar aqui, vou mostrar pra vocês se vocês nunca viram, vamos lá, Coffin Dance Pronto Como é que a música toca? Como é que o cara fez a música? Ah, eu não tô fazendo nada Como é que ele fez isso? Será que cada item daquele ali é uma música? Não sei, mas não tem nada pra fazer aqui, não dá pra fazer nada Aí você entra, aí você não dá pra fazer nada Dá pra você dançar só Não dá pra você dançar, não dá pra fazer nada Muito louco né? Como é que ele faz isso? Como é que ele faz essa música? Será que tem no jogo isso? E aqui não dá pra fazer nada Pronto Acabou o jogo, acabou a fase, é isso Como que ele faz? Eu não sei Bom, na verdade eu trouxe essa fase aqui só pra vocês verem Que fase louca demais Muito louca né? Vamos dar um like, valeu pela música Mas Não sei Queria saber como ele faz, se você souber deixa esse like aqui embaixo Se inscreva no canal E bota nos comentários Como que esse cara faz isso? Tem outras aqui, eu descobri que tem outras Eu vou deixar aqui o código da fase Pra vocês aqui embaixo Tem outra, quer ver? Deixa eu ver se você acha aqui É do mesmo cara? Deixa eu ver se é do mesmo cara Não, é o outro cara Ó, de novo Coffin Dance Sinistra né? Vamos ver essa aqui, vamos ver Eu vou até finalizar o vídeo, não vou finalizar, mas não vou finalizar ainda não Espera ai, vamos ver essa aqui Estronomy, Music, Coffin Dance, vamos ver se é auto scroll Que loucura cara, como é que a gente faz isso? Não, não dá pra fazer nada Não, não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada Não dá pra fazer nada, olha aqui Ele botou o gatinho, tá ouvindo? Ele botou o gatinho no tempo da música, que irado! Que louco, cara! Continua, continua! A música não acabou não! Será que essa música está no Super Mario Maker 2? Como o cara fez isso? Galera, estão aí, duas fases de Koffing Dance. Se você souber como o cara fez isso, escreve no comentário, que eu realmente queria saber. Vou dar um like pela criatividade, deve ser uma cópia do outro, mas tudo bem. Isso aí, se você gostou e achou maneiro também, esse... Fases do Mario Maker de Koffing Dance, Super Mario Maker 2 de Koffing Dance. Deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de me seguir no Twitter e no Facebook também. E no Instagram, é muito importante o Instagram. Muito louco, muito louco, mas eu gostei. Valeu, até o próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!